Salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo de São Paulo 0, Palmeiras também 0, salvo pelo VAR. Quem diria, hein? Quem diria que a justiça do árbitro de vídeo funcionaria em prol do Palmeiras. Será que funcionou ou foi uma polêmica muito grande? São Paulo mereceu sair com a vitória? Vamos falar bastante porque teve muita polêmica desse jogo. Eu só falo uma coisa antes de mais nada. Promete ser umas quartas de final de subir o sangue. São Paulo e Palmeiras no Morumbi, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. As quartas da Libertadores vai pegar fogo, meu amigo. Vamos lá. Primeiro tempo foi superior para o time do Morumbi. O São Paulo foi melhor no jogo inteiro, no caso, mas no primeiro tempo eles começaram muito melhor. O Palmeiras, no meio do primeiro tempo, evoluiu, conseguiu envolver mais o meio campo do São Paulo, que é o ponto fraco, principalmente, sem o Luan. E depois, no final do primeiro tempo, o São Paulo voltou à carga e teve uma superioridade grande no primeiro tempo. Não tão grande quanto no segundo tempo, ao meu ver. No segundo tempo, o São Paulo foi muito melhor. Criou muito mais chances, né? E o Palmeiras não merecia nada vencer. Quem dirá, até mesmo o empate ficou muito de bom tamanho para o Palmeiras, apesar dos três pontos serem importantes para a gente abrir. Porque o Atlético Mineiro ganhando amanhã do Atlético Paranaense, eles ficam a um ponto do Palmeiras. Mas não foi um mau resultado, muito pelo contrário. Pelo que foi o jogo, o Palmeiras tem que sair muito feliz com o resultado. Mas muito pé da vida e preocupado como a forma de jogar contra o São Paulo. São diversos jogos agora contra o time de Hernan Crespo, que o Palmeiras não consegue furar a defesa adversária. Hoje foi um bate-cabeça na zaga entre Felipe Melo e Gomes, que foi um Deus nos acuda, falha de ambos os jogadores, que são muito bons e têm jogado muito bem juntos, inclusive. Quero falar isso num contexto geral. Mas a minha opinião inicial é que o Abel precisa muito trabalhar o psicológico e o esquema tático do Palmeiras para a próxima fase da Libertadores contra o São Paulo. É daqui duas semanas, tem chão ainda. Mas é que a gente já vai vendo todos os problemas que temos para furar o bloqueio do São Paulo, que dessa vez não deixou de jogar como deixou no Paulista. E sim, quis ir para cima e o Palmeiras não soube usar isso ao seu favor. Enfim, hoje o difícil foi achar um jogador bem na partida. O Renan Vitor não fez um bom primeiro tempo, mas foi, na minha opinião, o melhor disparado no segundo tempo. Marcos Rocha não fez um bom primeiro tempo, mas melhorou no segundo tempo. Agora, Gustavo Gomes e Felipe Melo fizeram uma péssima partida. Gustavo Gomes sofreu um gol ali, o primeiro gol do Rigoni. Tudo bem, estava um pouquinho só impedido. Não foi nem o VAR que voltou, e sim o Bandeirinha, que já ergueu a bandeirinha lá e anulou o gol, confirmado pelo VAR. Mas foi nas costas do Gomes. Não pode dar moleza para o atacante argentino, que é muito bom de bola esse Rigoni. Então, o Gomes falhou no primeiro gol, assim como o Felipe Melo estava muito mal, principalmente no primeiro tempo, e falhou no lance que originou aquele pênalti no atacante jovem do São Paulo, que também é muito forte, é muito bom, e se machucou. Vamos torcer para que não seja nada grave, que ele fique uns 20 dias só fora e volte aí depois das quartas de final, porque ele deu trabalho para o Felipe Melo, que não foi brincadeira. E também, assim, o Felipe Melo perdeu o tempo da bola, e o jogador já vinha caindo. Então, assim, pode ser um lance interpretativo, mas, sem clubismo algum, eu não daria aquele pênalti. Para mim, fez certo o árbitro de ir ao VAR e invalidar a penalidade máxima, porque eu não vi pênalti nesse atacante. Mas é um lance interpretativo, ao meu ver. Também não acharia uma loucura muito grande caso teria confirmado o pênalti, porque a gente vê muitos pênaltis desse tipo. Mas o Gomes não faz carga nenhum no atacante São Paulino, ele põe a mão no ombro, no peito dele, ele já vem caindo, você vê pela imagem, não tem o toque no pé que desequilibra, não tem. O atacante de São Paulo cavou o pênalti, porque ele quis cavar ao invés de tentar um chute de esquerda, na minha visão, sem clubismo algum, porque eu vou falar do lance a seguir. Lance a seguir, já aproveitando, que também foi o que mais gerou polêmica. Para mim, não houve falta do Renan no Rigoni. Para mim, começou ali, eu estou com o Abel. Agora, o lance em si do Miranda, não sei, cara, eu... Sem clubismo algum, eu fico em cima do muro. O Miranda estava muito impedido. Se você ver na câmera lenta, ele participa um pouquinho da jogada, porque talvez, se ele não estivesse ali, o Patrick de Paula teria cabeceado e evitado o gol. Então, não vejo motivo para choradeira do São Paulo, nem de ninguém, mas é um lance interpretativo também. O Miranda pode ter atrapalhado o Patrick de Paula, como não, porque o gol saiu do Gustavo Gomes, mais um erro dele na partida, né? E não é por isso que a gente vai crucificar. Não foi por conta dos erros do Felipe Melo que a gente vai crucificar, e muito menos do Gomes. Então, assim, eu acho que o VAR, ele interpretou de uma maneira correta, inclusive, os comentaristas da Globo, o Sálvio e demais comentaristas, aprovaram a arbitragem nesses lances polêmicos. É aquilo. Eu não acharia nenhum absurdo se o gol tivesse validado, até mesmo aquele pênalti, mas eu não marcaria sem clubismo algum. Para mim, o Palmeiras não mereceu a vitória e, por pouco, não perdeu, porque o São Paulo foi muito superior à partida e isso é algo que nos preocupa bastante. A Bel vai ter que pensar em uma estratégia diferente, porque ele está tendo muita dificuldade de furar o bloqueio do time do Hernan Crespo. Falar um pouquinho dos jogadores em si. O Everton fez uma partida segura, não teve erros nem no primeiro gol que foi anulado, nem no segundo gol que foi anulado. Marcos Rocha fez um primeiro tempo muito ruim. Na verdade, o quarteto defensivo foi muito mal defensivamente. Quando eles atacavam, eles tentavam alguma coisa, mas defendendo foram muito mal. Seja Marcos Rocha, Renan, Felipe Melo, Gustavo Gomes. Prioridade ali é que a gente arrume o sistema defensivo contra um time do São Paulo que é lento no meio campo, mas rápido nas alas e, principalmente, no agudo do ataque. Eles fecham um sistema ofensivo muito veloz. A gente tem que ter todo o cuidado do mundo para o jogo da Libertadores. Já no segundo tempo, Felipe Melo melhorou, o Gomes melhorou, mas falhou ali no final. Não foi a partida dos sonhos de Gustavo Gomes. Porém, Renan Vitor foi muito bem no segundo tempo e Marcos Rocha roubou muita bola e foi também melhor. Zé Rafael e Danilo fizeram uma partida modesta, mas melhoraram um pouquinho também. Gustavo Scarpa não jogou nada hoje. Saiu meio bravo, sem polemizar nenhuma. Eu acho que ele saiu bravo com a apresentação dele mesmo, não pela substituição. Já a Veiga, que estava muito mal, começou a jogar bem após a saída de Scarpa. Isso nos deixa também um pouquinho com a pulga atrás da orelha, porque o mais correto seria que eles jogassem bem juntos. E no ataque, Daverson não fez uma partida tão boa, mas também tentou o máximo. Agora, o Wesley, esse sim, não teve atitude nenhuma, não apareceu para jogo e foi muito mal. Palmeiras, que depois teve algumas substituições. Tivemos a entrada de Breno Lopes e Gabriel Verão, Breno Lopes tentou, foi bem, mas perdeu um gol que não pode perder. E ele tem finalização muito boa, principalmente naquele facão. Gabriel Verão entrou muito bem, está ganhando ritmo. Eu reparei que ele com menos jogos e mais tempo parado que o Dudu, ele parece estar com um ritmo maior do que o próprio Dudu, que não jogou hoje por conta de uma lesão. E depois tivemos a entrada de William, Patrick de Paula e Vitor Luiz no finalzinho, para tentar fazer um sistema defensivo diferenciado. Num resumo geral, Palmeiras mereceu perder ou empatar. Então, ficou de bom tamanho para nós esse empate. Seguimos na liderança isolada, com quatro pontos de diferença para o segundo colocado, que joga amanhã. Se ganhar, vai a um ponto do Palmeiras. É um clássico, é um jogo difícil. Agora, eles vão ficar maluco pelos jogos da Libertadores, porque a polêmica foi muito maior para o lado deles do que para o nosso. O jogo vai pegar fogo no jogo de ida e no jogo de volta da Liberta. Resta a gente estudar, parar e ver onde erramos, para errar menos e ser um pouco mais eficaz. A gente sabe que clássico, principalmente agora, de mata-mata, é aquele lance. Quem errar menos, vai passar de fase. Tamo junto, família. Um grande abraço. Não esquece daquele like e de se inscrever, se você ainda não for inscrito. Um grande abraço.